Eduardo trabalha há mais de 30 anos com comércio exterior. Hoje, sua empresa importa produtos como eletrônicos e material para construção e exporta cosméticos e itens alimentícios. Muita coisa mudou na legislação brasileira desde que o empresário começou a trabalhar com o setor. Uma das principais mudanças foi a diminuição da burocracia. Toda a informação que você dá de importação e de exportação está integrada no Siscomex. Então, você pode, fazendo uma única declaração de importação, por exemplo, você já solicitar a Anvisa ou o Inmetro ou o órgão anuente que você necessite no mesmo processo. Tudo já é informatizado. Fica muito mais fácil. Na última semana, o governo deu mais um passo na simplificação de compra e venda de produtos para fora e publicou o portaria que dispensa a necessidade de documentos com firma reconhecida, cópias autenticadas ou que já existam nas bases de dados do governo. Além de fazer alguns processos de forma totalmente digitalizada. Com isso, nós ganhamos mais espaço no mercado global e também isso faz com que importações, por exemplo, que são parte relevante do nosso processo produtivo se tornem mais baratas, fazendo com que o processo produtivo como um todo seja mais eficiente e menos custoso. Com certeza, isso ajuda. Obviamente, isso é uma parcelinha de cooperação para desburocratização, mas já ajuda.